Expo Ouro é a grande festa da região dos impotentes, trazendo todo o mundo rural para a área urbana, um empongançamento sensacional de shows, exposições, dissertames, rodeios, tudo que nós podemos imaginar de bom, de positivo, ligado à agricultura familiar e ao mundo rural da região dos impotentes do município de Ouro Preto, que está na Expo Ouro de Cachoeira do Campo. Depois de 11 anos, esse evento maravilhoso voltou, voltou com toda a garra, com uma força total. Participem agora e sempre que Expo Ouro voltou para ficar. Bem, depois de 11 anos, Expo Ouro de volta na nossa grande Cachoeira do Campo. Shows bacana, gastronomia muito legal, marcha de cavalos, agradecer ao povo do Cavalos Cachoeira pela parceria. Então é só sucesso, estamos muito felizes por o retorno a essa grande festa. Festa maravilhosa, Cachoeira do Campo, o distrito que desafoga Ouro Preto. Eu acho que essa população merecedora, o Cachorro do Campo, fomenta a economia da cidade de Ouro Preto. Então, muito merecedora essa festa, essa população merece e aí convidamos a população de Ouro Preto em geral. Parabéns à Cachoeira do Campo, que é o coração da nossa Ouro Preto, fomentando a cultura, o turismo e trazendo realmente a valorização da cultura da nossa Cachoeira do Campo. É valorizar as famílias, a tradicionalidade. Parabéns à Câmara de estar presente junto com o município de Ouro Preto para fazer a diferença na cultura e no turismo. Cachoeira do Campo aqui, Cristiano Bani e Daniela, estamos passando para agradecer vocês pelo carinho. Show maravilhoso, energia maravilhosa. Beijo para vocês, né, Cris? Demais, memorável. A gente está muito feliz de estar aqui pela primeira vez, mostrando o nosso trabalho. Obrigado a todo mundo que esteve aqui hoje curtindo esse show. Muito obrigado. Valeu, gente. Alô, moçada. Eu sou o Beto. Eu sou o Breno. Estamos aqui para poder agradecer do fim do coração a oportunidade de participar dessa festa maravilhosa. Que festa maravilhosa. Que festa maravilhosa. Depois de 11 anos, a gente está tendo o prazer de estar aqui junto com vocês. Parabéns. Obrigado, gente. É o ouro. Pés de pé a vocês. Desculpa. O concurso de marcha, a gente avalia alguns itens que são regulamentados pela associação, que é o gesto de marcha, que é o primeiro item, que é a qualidade de associação aliada à qualidade de movimento. A montada, que é a qualidade de maciez, a comodidade, a qualidade de cômodo. O terceiro item é o adestramento, que é a qualidade que esse animal se apresenta para a gente montar. Tem a regularidade e outros itens que são avaliados com o menor peso em relação a esse que eu falei anteriormente. É deixar marcado, trazendo a ecoterapia que transforma tantas vidas de crianças com deficiência. Através do cavalo, em parceria com o clube do cavalo aqui de Cachoeiro do Campo. O Ouro Preto tem um potencial muito grande na área da agropecuária. E isso movimenta a cidade, movimenta a economia. Nós temos aqui concurso de marchas, né? Ver as pessoas do Ouro Preto participando. Isso é muito importante para o município do Ouro Preto. E depois de 11 anos, a gente está aqui presente nessa festa, que eu vinha de pequeno curtir os shows, né? É isso aí. Agradecer à Prefeitura de Ouro Preto e toda a equipe, toda a realização do evento aí. Nota 10. Oi gente, aqui é o Cleito. E aqui é o Romário. Estamos aqui dentro do Camarim, Cachoeiro do Campo, distrito de Ouro Preto, né? Podendo participar dessa festa, que já tinha 11 anos que eu acontecia. Então a gente tem que agradecer muito a vocês aí, a toda a população, pelo convite, por deixar a gente poder fazer parte desse evento. Sem dúvida. A gente está super feliz, a gente sempre é muito bem recebido nessa região. Tenho certeza que Cachoeiro do Campo não vai ser diferente. Graças a Deus está lotado. Vamos dar um melhor hoje naquele palco, vai ser especial demais. Um beijo e até onde que vem, se Deus quiser. Depois de muitos anos, sem o povo ter essa felicidade aqui, de se encontrar em torno dessa tradição, dessa cultura caipira, a cultura agro-rural, novamente é o que acontece no Cachoeiro. Então a gente se sente muito honrado de estar fazendo parte dessa festa. E vamos nessa. Viva esse poloro, que ela siga firme na sua caminhada. Estou gostando muito do evento, muito organizado. Tudo bacana demais, gostei muito. Quem não veio, perdeu, né? Então, deu mole. Tchau. Tchau. Tchau.